A psicoterapia é algo que existe desde quando o primeiro ser humano experimentou algo desconfortante. Uma angústia, um sentimento existencial de que precisava encontrar sentido e significado para o seu ser no mundo. É essa questão existencial que habita o profundo de todo ser humano que gera o desenvolvimento ou gera o sofrimento psicopatológico. O que eu acho muito importante que a gente entenda, e esse é um dos grandes méritos de Jung, foi ter percebido que o sofrimento psíquico é sempre algo que está inundado de potencialidades de desenvolvimento. Nós sofremos não é por causa do trauma ou dos nossos traumas, porque todo ser humano é traumatizado. O próprio nascimento é visto como uma experiência traumática. Vide o famoso livro do Otto Rank, chamado Trauma do Nascimento. Então, nascer é um trauma. A vida, portanto, o início da vida, é uma experiência nada simples. E sabemos das consequências de uma intolerância a essas experiências iniciais, Sobretudo quando não há um apoio bom que acolha e que seja capaz de receber o desespero do nascimento. Estou falando da grande mãe positiva na linguagem junguiana, do seio bom na linguagem kleiniana, de um continente à luz da psicanálise de Bion e da mãe suficientemente boa dos estudos de Winnicott. Então, se nascer é uma experiência traumática, A capacidade de lidar com isso, maior ou menor, é que vai determinar o como nós resolvemos os nossos dramas existenciais e, neste caso, até mesmo um drama biológico, porque nós nascemos assim, é da nossa espécie nascer dessa forma. Então, esse é um ponto importante. Jung foi capaz de perceber que não são os traumas os nossos problemas, mas como nós lidamos com os nossos problemas. Se lidamos criativamente e aproveitamos as dificuldades que constituem o fato de existir no mundo para o desenvolvimento e se entendemos, inclusive, esses desafios, essas situações de conflito como situações naturais do próprio processo de individuação e que sem esses processos ou sem esses conflitos não há como haver um processo de individuação na medida em que tal processo constitui a integração desses componentes que estão distanciados da consciência, Então, nós podemos tranquilamente dizer com muita tranquilidade que a vida é crise. Toda a vida humana é crise. E não precisamos ficar chateados ou entristecidos ou aborrecidos com o fato da vida ser crise. Portanto, é a nossa atitude frente às crises que constituem a jornada de toda a vida que faz com que nossas crises sejam bem aproveitadas e integradas como autoconhecimento e sabedoria ou se essas crises vão, na verdade, nos afundar no mar de tristeza, de depressão, de pânico. Efetivamente, há a possibilidade de um livre-arbítrio de qualquer forma. Eu creio que o fato de Jung ter percebido de forma positiva essas situações e ter descrito o método dele como teleológico, que tem um fim, tem uma meta, em contraste com Freud, que tem muito valor e que viu nas nossas neuroses a causa. E é importante que conheçamos essas causas, sem dúvida. São opostos que se complementam, Freud e Jung. Mas esse fator é de grande importância e essa é a genial contribuição de Carl Jung. Não devemos nos desesperar, devemos entender nossas crises como oportunidades de desenvolvimento. Graças a Deus, essa noção tem sido bastante divulgada por toda a mídia e milhares de livros são lançados abordando essa questão positiva da crise. Então, eu creio que a prática da psicoterapia, ela obrigatoriamente precisa ter essa visão realística do que nós somos, de que matéria nós somos constituídos. E facilitar, a partir da decifração da linguagem dos sonhos, das fantasias, o mito do significado que habita cada um de nós, cada qual deve descobrir o seu próprio mito pessoal e perceber com clareza qual o caminho que deve percorrer, ciente de que as dificuldades surgirão, mas haverá ali um ego heróico, capaz de lutar no sentido de se misturar com a coisa, extraindo dela a essência vital. Antes, desperdiçada no inconsciente, agora disponível para a consciência. Eu entendo psicoterapia assim. E creio que o psicoterapeuta, ele não pode viver de outra forma a não ser como alguém completamente atento a ele próprio. Ele, de fato, padece, o psicoterapeuta, de um tipo de narcisismo curioso. Porque, se ele não for apaixonado pelas suas assombrações, pelos seus fantasmas, por aquela parte dele que ele mesmo não acha bonito, nem louvável, nem honorável, mas que compreende que todas as coisas têm direito a se expressarem e se tornarem conscientes, se ele praticar... Por isso que a prática da psicoterapia é o nome do Carl Jung, do livro do Carl Jung. Se ele praticar isso com ele, atento, É natural que ele pratique durante o trabalho dele, no consultório, espontaneamente, essa grande arte. Eu acho que a psicoterapia não é algo que se aprende em livros, estudando ou memorizando técnicas. É como Jung dizia, o terapeuta só consegue levar o seu paciente até onde ele foi. Há uma relação de intimidade extraordinária entre o que se é capaz de fazer trabalhando e o que se foi capaz de fazer consigo mesmo. Se tem uma coisa que o terapeuta não pode ser, é hipócrita. Ele é alguém que ama a verdade. Ele é alguém que não pode prescindir da verdade dele. Se ele tiver medo disso, como ele pode lidar com os medos do paciente? Como ele terá, Jung gostava dessa expressão, autoridade moral para concitar o paciente a enfrentar suas ansiedades, seus medos, aspectos de sua personalidade detestáveis pelo um ego idealizado ou criticados por um super-ego cruel? Como? o o o o o o o o Obrigado.